E na passanha, antes que pelo passado Hoje é só uma maravilha Mas quando a gente tá sentado Este sombra que é mesmo De uma nave da toça, é uma universidade Samba do que o prédio, samba maravilha Samba que perguntou Mas tem uma tapolera Mas é uma questão legal Você não vai querer ver A gente não via Oh, oh, oh Vamos ver A gente não via O que o prédio Tá me dandoیا A gente não via O que o prédio Tá me dando a pena Tá me dandoenso Tá me dando emagre Tá me dando emagre O que o prédio O que o prédio Tá me dando emagre O que o prédio O que mais tem nada, o que mais tem nada Essa dança gostosa, essa dança é da nada